A CIDADE NO BRASIL 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 Água? Não, pode entrar aí. Não vai pegar você. Não, tá aqui. Ah, pro Davi? Aqui a agulha dele. Cuidado que ele tá jogando no corpo, tá? Tigrão. Tigrão? Tereza Garcia. Um beijo, meus amores. Ué, parou os comentários? As meninas parou de comentar. O que que tá acontecendo, Brasil? Tá ok, tá ok, ok, ok. Estamos com um problema. Ah lá, tá baixando. Gente, o pessoal é terrível, né? Vê que a gente não passa a receita e vai saindo. Eu fico brava com isso. Dá vontade de passar só pra quem quer ver as receitas. Eu quero também. Boa noite, Pablinho, gato. Elisabeth, gata linda. Eu também quero. Tô morrendo de sede. Tá vendo falar. A Silvia aqui está tudo ok. Jô Siqueira. Oi, estou aqui, Paty. Beijos, amor. A Célia Alves. Tá tudo ok. Érica. Érica o que? Claudemir? Isabel. Oi, gatas. Mari. Andréia, Silvia, Oscar, Ana Cláudia, Freitas. Boa noite, meninas. Boa noite, boa noite, boa noite. Tentamos gravar ali no YouTube, mas não sei o que aconteceu com o celular, né, Bela? Esse celular tá pifando de pouquinho em pouquinho. Não, pifando não. Você viu como fica pra esse negócio, quando vai gravar no YouTube? Boa noite, meninas. Bora lá começar. Gente, eu tô com muito calor. Eu queria até tirar a touca, eu tô sentindo muito calor. Peguei até essa touca fininha aqui, ó, porque tá calor demais. Meninas, boa noite. Bora lá? Boa noite. Meu nome é Patrícia Marques e eu estou ao vivo pelo Facebook, na minha página Bela Davi Bolos e Doces. Tudo bem com vocês, meus amores? Seja bem-vindo a essa live. Que o Papai do Céu venha abençoar, que podemos interagir uma com a outra. Tô com muito amor, carinho. Tá bom, minhas gatas? O que que teremos hoje? Hoje, o mais pedido de todos, né? Paletone sem sovar. Isso mesmo. Ai, Patrícia, será que dá certo? Não sei. Vamos descobrir juntas. Acho que tá faltando alguma coisa aqui ainda. Cuidado com o meu filhinho. Meninas, eu vou pedir pra vocês compartilhar, hein, meninas? Compartilha aí. Tem muita gente que entra na live, gente, e não compartilha, né? Patrícia, mas por que que é o compartilhamento? Pra nossa página crescer, gente. Também vai lá no canal do YouTube. Se inscreve lá no canal, lá, tá? Quem se inscreveu no canal, tira um print, manda pra mim no meu celular, nesse número aqui, ó. E vou tá mandando o e-book pra vocês, tá bom? Mas o mais importante de todos, gente, é deixar o like e compartilhar as lives, tá bom? Não só o inscrito, tá? Eu poderia ter mil inscritos, mas ter bastante visualização, porque o que importa é isso. Então, vai lá, compartilha as lives que tem, compartilha as receitinhas, deixa o like de vocês que vai nos ajudar muito. E aqui na página, vocês compartilhando, vai ajudar a chegar na casa de muitas outras pessoas, que às vezes precisa ganhar um dinheirinho. Então, vocês ajudam a nossa página a crescer também. Mas eu trago as receitas e vocês compartilham pra chegar na mão de outras pessoas. Ficaremos muito felizes, tá bom? Deixa eu ver aqui, Bel. Gente, eu fiz a minha colinha hoje, por que minha cabeça não tá... Por incrível que pareça, eu tive que fazer uma colinha. A Selma compartilhou bastante. Sabe aquela pessoa que dá um plim na cabeça e monta? Sou eu. Aí depois, eu tenho que ficar pensando tudo que eu fiz. Bora lá. Eu acho que tá faltando. Só que a nossa receitinha de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês com emulsificante, emustabe, tá? Que muita gente fala... Ai, Patrícia, que eu não tenho a glicerina, não sei o que lá, não tô encontrando. Tem muita gente que faz, fica embatumado, fica pesado. Onde eu tô errando? Olha só. Tudo na vida da gente, a gente tem que ter um esforcinho, né, gente? Também não é a gente colocar tudo na bacia e vai... Plim! Tá pronto. Não, a gente tem que... Né? Patrícia, você aconselha bater na batedeira, gente? Eu, Patrícia... Você é muito correta com você. Eu, Patrícia, não bato e não aconselho. Patrícia, mas por que não, se é uma massa que não precisa sovar? Porque tem batedeira, gente, eu vou ser muito sincera. Que essas batedeiras que é planetária, que tem o bol de alumínio, que ela é bem resistente, é outra coisa, tá? Só que a gente tem que tomar cuidado com as nossas batedeiras, gente. Por quê? Porque mesmo que tenha aquele batedor, você coloca lá, conforme a massa bate, ela esquenta a sua massa. Isso você tem que tomar cuidado também, é a intenção que não bate. Pra quem não sabe, os panetones que é feito na padaria, é feito com água gelada ou com gelo, tá? Porque a massa não pode esquentar ali. Tem alguma pergunta? Não, só tô falando boa noite. Tá, boa noite, minhas gatas, vai entrando, vai compartilhando, vai marcando os amigos. Então, eu venho trazer pra vocês algo que pode sim bater na batedeira, uma batedeira resistente. Porque eu não quero que ninguém depois me mande a mensagem, Patrícia, minha batedeira queimou. Gata, você não prestou atenção no que eu disse. Eu não, não, não aconselho você fazer, você fazer na sua batedeira. Por quê, gente? Às vezes a pessoa também não pode dar uma mexidinha. Lógico, tem gente que não consegue bater, gente, tem gente que não consegue bater de jeito nenhum. Ai, meu Deus. Tem gente que não consegue bater de jeito nenhum. Patrícia, eu não consigo, eu não consigo. Essa receita, gente, é maravilhosa. Vocês vão ter que mexer um pouco com a colher de pau. O segredo é que vai ter que mexer com a colher de pau. Porém, ela não precisa sovar igual a outra. Então, você que tem um probleminha na mão, dá uma mexidinha ali. Descansa um pouquinho, dá mais uma mexidinha. Você vai ver o ponto que ela vai ficar e ela fica muito bonita. Tá bom? Deixa eu acabar de pegar o restante das minhas coisas. Vai entrando, vai compartilhando, tá bom? A Ana falou, obrigada por nos esclarecer a respeito do panetone. De nada, amor. A Jo falou que também não bateria. Gente, eu não bato. Eu não bato porque eu tenho dó, sabe? Eu acho que é uma judiação, entendeu? Trabalhou ali, foi lá, comprou sua batedeira. No meu caso, eu ganhei de presente. Eu não vou fazer isso com a minha batedeira, entendeu? E assim vão, tá? Meninas, vou falar a receita pra vocês. Vão me perguntar, tá? Patrícia, você buscou essa receita no YouTube? Não, senhora. Não busquei no YouTube. Eu monto receitas. Eu sei mais ou menos a base, tá? Voltando esse negócio do panetone, gente. Eu fiz uma live, a live do panetone, tá? Lá eu coloquei 30 gramas de fermento seco. Gente, o fermento fresco, tá? Vocês podem colocar mais. Eu coloquei a menos, tá bom? E eu fiquei aquilo gravado na minha cabeça. Se é 30 gramas de fermento seco, você pode colocar até 70 gramas de fermento fresco. Se é 30 do seco, porque o fermento seco, ele é muito forte. Então, você tem que colocar uma quantidade do fresco, uma quantidade do fresco maior, pros dois dá mais ou menos igual. Patrícia, mas você colocou entre 20 e 25. Quem tá fazendo assim, tá dando certo? Ok. Mas eu vou tá arrumando lá no YouTube, tá, gente? Foi assim, às vezes dá uns 5 minutos na gente mesmo. É muita, muito detalhe, muita explicação. Às vezes eu gravo tudo na cabeça. Eu não deixo marcado. Hoje que eu marquei, porque essa receita que eu trouxe pra vocês, eu montei, tá? Baseada naquela que eu já fiz, tá? E eu vim trazer pra vocês. Eita, amor. Vai lá ver pra mim. Foi muito, 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 muito pedido. Tá bom? Então, você que tem dificuldade nas mãos, nos braços, essa receita vocês vão amar. Patrícia, ele precisa de uma camisetinha. Pra quem não conhece, esse é o emulsificante, é o emustabe, né? Que muito conhece pra sorvete. E é a marca Marvy, tá? Vou mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? Esse daqui... Esse daqui, gente, é a glicerina bidestilada, tá? Ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Tá vendo? Então, quem não tiver o emulsificante, pode fazer com a glicerina. Não tem problema. Pode fazer, tá? Patrícia, eu tenho os dois. Você vai fazer ou com um, ou com o outro. Se você não tiver esse, você vai fazer com esse. Quanto que eu uso? Uma colher. Uma colher de sopa rasa. Tá bom? Pra essa receitinha aqui. Então, faça que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Tá? Então, o que que a gente vai começar? Patrícia, você já deixou alguma coisa pronta? Gente, eu não deixei nada pronto. Eu vou fazer esponja pra mostrar pra vocês. Eu tô utilizando, tá? O certo, gente, é vocês deixarem a esponja de vocês descansarem. Tá? Eu vou deixar ela hidratar um pouquinho. Mas o certo é vocês deixarem a esponja descansar. Eu vou estar colocando aqui, eu tenho 300 ml de água. Primeira coisa, eu vou passar a receita pra você, tá? Fala aí a receita, Bela. Se você não entendeu alguma coisa, você pergunta pra mim, por favor. 10 gramas de fermento seco ou fresco, 25 gramas. 100 gramas de margarina. 300 ml de água. Melhorador de farinha. 10 gramas de melhorador de farinha. 1 colher de sopa de leite ninho. 1 colher de sopa de essência de... Laranja. É isso, não é? O que é, Bela? É essência de laranja? Hã? Essência de laranja. É, é uma colher de sopa. 1 colher de sopa de essência de laranja. E é a continuação, gato. 2 colheres de sopa de essência de panetone. 2 colheres de sopa de essência de alunce picante. 500 gramas de... Margarina? Hã? Margarina? Onde vai? Aqui, certo. É o mesmo, não é? Não. 500 gramas de farinha de trigo. É 500 gramas de farinha de trigo. 1 pitadinha de sal. Tá bom? Ó lá, ó. Arruma lá, Catele. Ó, então eu vou fazer a minha esponja, tá? Eu vou utilizar aqui... 10 gramas, tá, gente? De fermento seco. As mães estão falando boa noite. Boa noite, minhas lindas. Boa noite. Vai entrando, gente. Vai compartilhando. Compartilha mesmo, tá? Essa receita vai estar no YouTube amanhã. Eu tenho aqui 10 gramas de fermento seco. Se for um fresco, 25 gramas. De 20 a 25, tá? A mesma água que eu vou utilizar para fazer todo o meu panetone é a água que eu vou tirar 100 ml. A mesma água, repetindo. Tenho 300 ml de água aqui. Vou tirar 100 ml para fazer a minha esponja. Essa receita pode fazer chocotone? É o que a gente vai fazer agora, tá? Então, aqui eu tenho 100 ml, tá? Aqui na minha esponja. Vou pegar aqui duas colheres, tá ouvindo? Duas colheres. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha, que é o total de farinha. Nem é mais, nem é menos. É 500 gramas de farinha separada. Então, eu vou pegar aqui, ó. Duas colheres não muito cheias. Vou colocar aqui na minha esponja e vou mexer. Vai mexendo para dissolver. Tá dando para ver bem, meu? Uhum. A Francisca falou... Oi, querida. Pera aí. Oi, minha querida linda. Que bom. Eu já dormi e acordei. Agora é duas horas da noite. Duas horas? Pera. Duas horas da manhã, Pela. Duas horas da noite. Não, porque eu tô... Eu tô... Acho que é duas horas da manhã. É, duas horas da manhã, né? Duas horas da noite. E essa que tá aí? Não, é que tá duas horas da noite lá. Eu já... Eu já... Ó. Mexe. Deixa dar uma ativada, tá bom? Você vai deixar os 30 minutos, gente. Eu, Patrícia, não vou esperar os 30 minutos, tá? A Claudete falou. Patrícia, eu fiz a esponja, cresceu. Ficou linda. Depois amassei o pão doce. Aí eu pôs esse negocinho aqui. Deixei para crescer. Mas quando foi para o forno, não cresceu. Você fez a esponja, quando você fez... Você fez a esponja, cresceu. Quando você sovou o pão, o pão cresceu? Quando o pão descansou, ele cresceu? Só me responde isso. Ó, eu vou dissolver bem aqui a farinha. Esperar um pouquinho, tá, meninas? É, menina. Aí, você não falou, tem como repetir as duas colheres? Fiz assim, né, velho? Aí, o quê? Não, ontem não teve live. Ontem não teve live, amores. Olha o que você deve estar fazendo. Aquele pão recheado com o pão. Como maravilhoso de amor. O Flamengo falou que cresceu. Cresceu? Cresceu? Então, o problema foi... Você fez... A Bela tá vendo minhas caretas aqui. Ó, se você fez a esponja, cresceu. Você sovou o pão, cresceu. Se você enrolou o pão e cresceu, e depois não cresceu no forno, foi alguma coisa. Ultrapassou de crescido pra ir pro forno. Pode ter acontecido isso. Tem receita de sonho? Tem no e-book. A Bela tá vendo a minha carinha. Essa é a mania que eu tenho. Tem no e-book e tem aqui na página. Eu vou ter que trazer outra receita. Eu também não tenho, não. A gente vai editar depois dessa live. Vamos editar pra colocar no YouTube, tá, gente? Tem sim feito com um pedacinho do céu. Pode repetir a receita? De todo mundo. Pode? Pode. 10 gramas de fermento seco ou fresco, 25 gramas. Você fez esse drama pra falar uma receita? Não, é porque eu tô fazendo assim. A mãe tá ensinando não. 100 gramas de margarina, 300 ml de água, 100 gramas de melhador de farinha, 100 gramas não. 10 gramas, oh meu Deus. Mãe, eu tô... Não, eu tô batendo errado. Tem que ler certo, ontem vai passar errado pros meninos. Eu tenho que voltar pra escola. Uma colher de sopa de leite ninho. Uma colher de sopa de essência de laranja. Essa aqui é? Essência de? Ai, por que que é isso aqui, mãe? É porque esses tracinhos aqui, ó, é pra... Não precisa escrever, é continuação, aí eu já coloco. Entendeu? Essa você não sabia? Não. Nunca ouvi falar isso. Misericórdia. Nunca ouvi falar isso. Uma colher de sopa de... 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 Cossificante. Uma colher de sopa rasa. E 500 gramas de trigo, é isso, Bel? É. E uma pitada de sal. Eu vou escrever aqui tudo outro lado. Caminhão, deixa. Por que? Não, não precisa escrever não. Não precisa escrever não, pode deixar. Ó, o fermento já tá ativando, tá, meninas? Vai, então? O cheiro não é bom, não, gente. Desenformou. Por que você tá fazendo caritão, hoje, mãe? Não, ele tem uma pelinha aqui, ó. Aí ficou mordendo. Ah, tá bom. Não tô quase... Tô fazendo cara de bode, assim. Que cara de bode? Porque, acho que bode... Meninas, bora lá, tá? Vou mostrar pra vocês. Sai daí. Que garota. Ó, a minha... A minha esponja já tá crescendo, tá? Enquanto isso, tá? Eu vou cortar o meu chocolate. Vocês podem usar granulado. O que? O que foi? Vocês podem usar granulado, ou pode usar chocolate em gota, ou pode usar chocolate em barra e quebrar ele, tá? A receita do sonho já tem aqui na página e tem no e-book. Eu vou repostar ela, tá? Gente, eu vou dar uma... Como tá lá? O que que eu vou falar pra vocês, amores? Quem tá... Gente, quem tá pegando... É... É... Pedindo... Tem muita gente que pede pra mim, tá? Isso não é de agora não. Tem gente que já pediu dois meses, três meses atrás, tá? O e-book pra mim. Pediram... A receita, né? Do e-book. As pessoas vêm, gente, pede, tá? Passa o número da conta, faz isso. É, é... Faz isso, faz aquilo. Aí eu passo o número, eu explico. Ah, tá o dia, eu deposito, né, gente? E a pessoa, tipo... Não responde mais, né? Eu acho, às vezes, isso bem chato, né, gente? Tem que fazer esponja? Tem que fazer esponja. Ó, vou tá pesando aqui, ó. A Tereza falou que tá tão bonitinho o seu biquíni. Deixa eu... Gente, o certo é deixar a esponja, a esponja... Esse já dá. O certo é deixar a esponja uns 30 minutos, tá bom? Tem que ter a esponja, tá? Não vai, açúcar. Eu não coloquei o açúcar, não? O quê? Olha lá se eu não coloquei o açúcar. 100 gramas de açúcar, viu, meninas? Não coloquei? Não. Bota aí. É 100 gramas. Vou repetir a receita agora pra vocês, tá, gente? Pra não ficar uma coisa... Bananada. Bananada. Ó. A receita é 300 ml de água, tá? 300 ml de água torneiral mesmo. Você vai utilizar 10 gramas de fermento seco ou 20 a 25 gramas de fermento fresco, tá? Deixa eu ver se eu lembro tudo. Vai fazer a esponja tudo certinho. Também acho que eu não coloquei o ovo. Vai dois ovos, tá? Dois ovos não, duas gemas. Somente isso, duas gemas. Gente, é que na hora que eu tava escrevendo, eu tava fazendo janta também. Aí deu duas gemas. Só ver se eu não esqueci de alguma coisa. Duas gemas. 100 gramas de açúcar, tá? Uma colher de sopa de leite em pó ou leite ninho. Uma colher de sopa ou 10 gramas de melhorador de farinha. 100 gramas de margarina com sal, tá bom? É... Uma pitadinha de sal. Duas colheres de sopa de essência de paletone e uma de essência de laranja, se você quiser, tá? Uma colher de sopa rasa de emulsificante ou glicerina, tá? Um dos dois. Quer chocolate? Toma. E vocês vão utilizar 500 gramas de farinha de trigo. Eu falei tudo? Falei, né? Nossa, sua mãe já cresconde. É por causa do calor. Quando o pão, ele fica... Ele dá algum probleminha, né? O pão, que ele depois não cresce no forno, pode ser que ele ultrapassou de crescido. Porque se a esponja cresce, a sua massa cresce, o seu pão cresce, e depois no forno dá alguma coisa errada, é na hora de você assar ele. Como é o melhorador de farinha? É assim, ó. Abre aqui pra elas verem. Chega, gatão. Chega. Que sim. Davi, vai lá. Não. É esse aqui, ó. É assim. Chega, vai. É assim, ó. É, você quer que eu não comeu tudo o meu chocolate. Parece uma maisena. A Carmen falou que lá também tá fazendo muito calor. Então, calor da glória. Ó. Assim, sem gaso. Ó. Agora sim. Vamos começar a nossa receita. Gente, olha o tamanho da minha esponja. Onde compra? Gente, eu encontrei lá no açaí, tá? Nós somos de Campinas. Gente, ó. Eu tô usando... Olha que esponja linda. Eu estou usando... Água, temperatura ambiente, não aqueci nada. Então, bora lá. A água, 300 ml, contando com a esponja. Não coloquem... Não coloquem... Não coloquem... É... Como que fala? Clara no pão de vocês, tá? Que ele resseca. Nem no pão, nem no panetone. O panetone, gente, verdadeiro mesmo, ele não vai... Ele não vai o ovo inteiro, tá? Fica igual do mercado? Não. Os panetones que são artesanais, eles não ficam igual. Porque o do mercado é industrializado, tá? Duas gemas. Eu já tenho aqui uma colher separadinha, que eu deixei no saquinho. Uma colher de sopa de leite em pó ou leite em ninho. Ó. Colocar aqui, ó. 100 gramas de margarina. Eu uso com sal. Pode ser sem sal, mas eu uso com sal. Uma colher ou 10 gramas de melhorador de farinha. Patrícia, pra que que ele serve? Ele serve pra melhorar a sua... A sua farinha, tá? Ó. Então, se você estiver usando uma farinha inferior, ele ajuda muito. O Fabrinho perguntou se a gente conhece, é Boitubá, que é o lugar. Boitubá? Boitubá. Conhece o quê? Boitubá. O lugar Boitubá. Não sei o nome. Ó. Uma colher de sopa de essência de laranja. Duas de essência de panetone, tá bom? Vê se tá tudo certinho. A gente tá faltando só o sal, né? Dê uma olhada lá na receita pra mim, por favor. Mãe, eu peguei todo. Para de rodar. Pegar o sal aqui, peraí. O açúcar. E se não colocou melhorador? Você pode usar sem o melhorador. Tá bom sem gramas de açúcar, tá, gente? Você esqueceu o açúcar? Ah, você vai colocar agora, né? Meu Deus. Vou colocar agora. Você acabou de falar e apareceu o comentário ali e já esqueci se tinha pegado. Quem não tiver o melhorador de farinha, faz sem, tá? Pode ser só de panetone? Pode. Quem não souber fazer o outro, faz esse. Tá? Tá? Nesse momento, vocês não colocam a... Como que chama? O emulsificante, tá? Vou colocar aqui a minha farinha aos poucos. Ó. Açúcar refinado? Pode ser o cristal também, mas eu gosto de usar o refinado. Gente, não tem erro. É só vocês fazerem isso que eu tô fazendo, ó. De trigo é 500 gramas. A farinha é 500 gramas certinho, tá? Tá? Quem não acertar a fazer, gente, é porque é alguma coisa, porque é muito fácil. Ó. É 10 gramas de fermento seco. É a primeira vez que a Lina tá assistindo a sua live. Quem? A Lina. A Lina, um beijo, minha linda. Seja bem-vinda. Gente, ó. A panetone que não precisa sovar, tá? É chocolate. É um pedacinho de chocolate acaído. Ó. Você vai ter que mexer, tá? Minha mãe só colocou uma pitada de sal e açúcar é 100 gramas. Não precisa colocar a mão, viu, gente? A mão, diretamente a mão, tá? Ó. Também não é só assim e acabou. Tem que ir mexendo, tá? Eu não aconselho a batedeira. Então eu gosto de mexer assim. Como você sabe aqueles bolinhos? Sabe aqueles bolinhos mole? Ó. Gente. Não tem segredo. Ó. Você vai mexendo, ela vai desgrudando, ó. Do fundo. Nesse momento, você vai pegar o emulsificante. Gente. O emulsificante é mais fácil de achar do que a glicerina. Então vocês podem usar pra fazer o panetone de vocês. O vídeo e a receita ensinando vai tá amanhã lá no canal do YouTube. Ela deve bolos e doces. Uma colher de sopa não muito cheia de emulsificante. Hum. A Fri lembrou de colocar a hashtag moinho Santa Clara. Isso, gente. Hashtag moinho Santa Clara. Tá? Vou pegar a farinha aqui pra mostrar. A farinha que eu uso, gente. Maravilhosa. Então bota aí, gente. Hashtag moinho Santa Clara. Quem sabe dá um patrocínio pra gente. Aí eu vou trazer muitas coisas legais. Também vou trazer muitas receitas dos pães que eu faço. Tá? Então, moinho Santa Clara. Quem sabe o papai do céu abençoe que vocês patrocinam a gente. Também é a primeira vez aqui na Andréia. Andréia, seja bem-vinda, gata. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Tem muita gente que vai fazer o panetone e pega esse daqui, gente. Aquela emulsificante pra sorvete, tá? Quem não acha esse tem essa glicerina bidestilada. Que função tem? A função do emulsificante deixa mais fofinho e a glicerina. Tanto que você pode usar os dois no panetone. Os dois, isso mesmo. Só que se você não achar um, você pode colocar o outro. A função da glicerina é deixar úmido. Então ele fica bem úmido por dentro. Então pode colocar só a glicerina? Pode. Pra quem não tiver a... Quem não tiver emulsificante, coloca a glicerina. Quem não tiver um, coloca o outro. Quem quiser colocar os dois, coloca os dois, ok? Presta atenção. Vai fazer um panetone? Não é pra pegar, gente, o emulsificante na hora que você tá fazendo a água ali e colocar. Eu sempre explico que aquela massa de sova, ela fica um pouco mole. A partir do momento que você coloca óleo nas suas mãos e abre a sua massa, que a massa fica gostosa de trabalhar, mesmo ela estando macia, nesse momento você vai pegar o seu emulsificante. Pra quem não tiver a glicerina também, vai espalhar e vai mexer a sua massa. Ela vai dar uma desandada, mas você vai sovar, sovar que ela vai ficar bonita. É nesse ponto que você vai colocar a glicerina. Não é no meio da massa mole, porque vai ficar pesado e vai desandar a sua massa. Eu tinha perguntado quantos panetones dão? Dá dois... Não, ainda não, fia. Dá dois panetones de 700 e poucas gramas, tá? Qual a durabilidade? Olha, meu amor, eu sempre falo que a validade pra você vender pro cliente é três dias. Mas o panetone ele fica bom no outro dia, né? Dizem que o panetone, quanto mais dias ficar descansando, mais gostoso ele fica. Porém, teremos que tomar cuidado que um panetone caseiro, ele não tem nada de conservante. Então ele pode vir em bulo mais rápido. Ele é diferente do panetone endotalizado que tem no mercado, que a validade é maior. Tá bom? Então você pode ficar vendendo aí, ó. Coloca três, quatro dias de validade aí. A Sirnene falou que tirou a pente com você e a farinha e falou que mandou no messenger deles. Olha, gata, obrigada, amor. Gente, bora tirar a pente e mandar pra eles. Quem sabe eles nos ajudam, né? Em nome de Jesus, ó. Gente, dá um cheiro. Vocês vão perguntar, Patrícia, mas que hora que eu paro de mexer? Gente, quando vocês mexerem que ela sair do fundo, vocês colocam emulsificante. Aí, nesse momento, vocês vão mexer ela até ela ficar, ela vai começar a ficar com aspecto liso. O fermento, ou é 10 gramas do fermento seco, ou é 25 gramas do fermento fresco. Bem, eu quero uma massinha. Bem, vem falar oi pras meninas. Vem falar oi, oi, meninas. Oi, meninas. Tudo bem? Eu quero uma massinha. Eu quero uma massinha. Queria o quê? Vai lá, fi. Agora vai lá. Queria uma massa. Essa massa é mole, fi. É mole? Não, mas você não pode. A mãe vai te dar outra massinha depois, vai lá. Se for gotas de chocolate, tem que ser gotas forneadas? Pode ser, pode ser também fracionada. Parado, papai, vai, Gabizinho. Ele tá aqui na cozinha. O Fabrinho perguntou como faz pra mandar no Messenger. Gente, quem quiser mandar no Messenger, eu vou pegar o saco de novo, vocês tiram o print, vocês tem que entrar na página deles, Moinho Santa Clara, é Moinho Santa Clara, né? Se eu não me engano. Aí você curte a página deles, tem o Messenger lá, vocês mandam por lá. Ó, gente, olha. O Dom perguntou se já decidiu o nome da barraca. Ainda não. Quer dizer, já, né? É, pastel do Rafa. Pastel do Rafa, é verdade. Tanta coisa na minha cabeça. Pastel do Rafa, gente, ficou. Ó, tá vendo, gente, ó? Que nesse momento aqui, ó. Ó, ela já comeu. Olha que massa bonita. Não precisou sovar. Olha aqui. É só isso, ó. Ela vai ficar lisa, gente, ó. Pode colocar antimofo? Antimofo pode, tá? Quem quiser. Eu não uso, mas quem quiser colocar, coloca uma colherzinha de café, tá? Ó. Patrícia, como que eu sei? A massa, ela tá desgrudando, tá, gente? Ó, tá bonita. Somente isso. Por isso que é bom fazer a esponja pra dar, ativar aquela fermentação. Você que tem dificuldade pra tá fazendo um panetone, faça esse daqui que você vai gostar, tá? A minha mãe faz ave todos os dias. Ela só... É bem difícil ela não fazer. Ela só não faz quando não dá. Não tem as coisas, gente. Às vezes, igual ontem, a gente não tinha as coisas, a gente não fez. E ela sempre faz por volta das nove e meia, nove e meia. Nove e meia, às vezes, até a história. Não, filho. Você vai usar pra essa massa 150 gramas de frutas cristalizadas e 150 gramas de passas. Ou você pode usar 200 de frutas cristalizadas ou 100 de passas. O total... Vai lá, bebê. Não, vai lá com o papai. Dá vizinho. Não, Davi, eu tô fazendo... Dá vizinho. Gente, desculpa. Davi, não pode. Eu tô fazendo a massa, bebê. O total aqui é 300 gramas... Davi, não pode. Você tá tendo. Leva ele lá pra mim, filho. Esconda ele embaixo da mesa. O total é 300 gramas. Tá bom? Tem que dar. Aqui eu tenho 300 gramas de chocolate. E aí você pode usar ou 200 de frutas cristalizadas ou 100 de uvas passas. Porque é assim que as pessoas fazem. Eu usei 150 de uvas cristalizadas e 150 de uvas passas quando eu fiz. Nesse momento o total tem que dar 300, tá? Isso é legal. Ó. Quando for com gotas de chocolate tem que ser forneável? Pode ser forneável, pode ser fracionado. Ó. E se quiser fazer salgado? Salgado tem lá no meu canal do YouTube, tá? Entra lá. Quem quiser fazer panetone salgado, lembrando que a Isabela já tá montando um e-book, tá? Em breve estará aí. Ó. Gente, olha isso. Tá? Não tem segredo algum. Ela já tá esgrudando, ó. Ó. Por isso que quando colocar emulsificante tem que mexer bem. Ó. Tá vendo que ela tá desgrudando do fundo? Porque ela foi bem mexida. Ela mexeu bem, ó. Tá? Nesse momento a gente vai colocar na nossa... Nas nossas forminhas. Peraí que eu vou pegar a forminha. Peraí, gente, que a Bela já tá vindo. Ah, você quer que eu pegue a farinha? Peraí. Ó, gente, quem quiser tirar... Quem quiser tirar um print pra mandar pra eles... Tá bom? Vou lavar as mãos. Peraí. Apareça. Deixa eu ver se é um comentário que a Bela já vem. Bora compartilhar, meus amores. Ó. Gente, eu vou usar essa forminha de 500 gramas, tá? Ela já vem em embalagem própria pra ela, tá? Quando você for comprar, você fala, eu quero embalagem pra forminha de 500 gramas. Aí, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó. A massa vai dar 700 e poucas gramas cada uma. Vem aqui. Tiro a cara da minha forminha. Tá? Ó. E vou vir aqui, ó. 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 Vamos lá, vamos lá. Ó. Vai tirando, vai colocando. Gente, é bem facinho de fazer. Gente, eu vou postar lá no meu canal do YouTube. Compartilha lá, tá? Dá uma força pra mim lá. Compartilha as lives que tem. Ó. Ó. Sete centas. Tá? Aqui também, vou vir aqui, ó. Vou tirar a cara. E vou vir aqui pra minha... Patrícia, quem não tem forma? Quem não tem forma, divide a olho mesmo. Gente, ai meu Deus. Gente, a Bela já vem, tá? Ó. Ó, essa passou um pouquinho. Essa foi pra sete cento e pouquinho. Vou tirar um pouquinho dessa e colocar aqui. Deixa eu ver se tem algum comentário lá pra mim, Bela. Ó. Ó, então já tem aqui as duas. Você não vai mexer nada. Você vai deixar assim, ó. Mostra aqui, Bela. Dá quantas formas? Dá duas forminhas, tá? Essa receita. Ó. Agora, se você for fazer da pequenininha, dá mais, tá? Ó. Você vai deixar assim, ela crescer assim, tá? Quando que eu vou colocar pra assar? Quando ela chegar aqui em cima, no topo. Terminando a live agora, eu já vou editar lá no meu grupo de receitas. Vocês que não fazem parte do meu grupo, é receitas Bela da Vibolos e Doces. Eu já vou postar essa receitinha lá. Já vou postar também, gente, a foto. Quando ela vai pro forno e como que ela fica antes, tá? Ó, você vai colocar ela pra assar quando faltar um dedo. Quando ela estiver quase chegando no topo. Ela não vai derramar, tá? Patrícia, quando... É, quanto tempo no forno? Você vai colocar no forno 180 graus. Você nunca vai colocar um pão, uma rosca, um pão doce, né? Esse panetone no forno muito quente. Porque ele queima o seu pão e você também não pode ultrapassar de crescido. Não deixa o seu panetone crescer, sabe? Crescer bonito assim, você coloca ele no forno. Ele chegou no topo aqui, você já leva pro forno 180 graus. Por 30, 40 minutos. Ou respeitando o tempo do seu forno, seja. Ou seja, o seu forno é de um jeito, o meu é de outro, o elétrico é de outro. Que é muito mais rápido. Nunca coloca no forno muito quente, tá bom? Essa forminha é qual o tamanho? Minha linda, é 500 gramas ela. Tá? Tem o de 500 gramas. Deixa eu pegar outra pra você ver. Ó, tem de um quilo. Essa é de um quilo, tá? Um quilo. E essa é de 250 gramas. Sim, minha mãe coloca emulsificante e glicerina. Pode colocar só um dos dois. Pode colocar. Só que eu coloquei nessa massa um só. Eu coloquei, eu tô fazendo com emulsificante. Só pra mostrar pra vocês que dá certo, tá bom? Como que eu faço agora, tá? Ó. Olha isso. Ó. Maravilhoso o cheiro. Olha isso, meninas. Ó. Fofinho. Olha como que tá fofo. Tá? Eu não pincelo clara, eu não pincelo gema, eu não pincelo ovo. Patrícia, eu gosto de colocar. Fica à vontade. Eu, Patrícia, não faço assim, tá bom? Tem que pré-aquecer o forno antes. Gente, pode pré-aquecer o seu forno a 180 graus e ali ele vai permanecer o seu panetone. Pode colocar na parte de cima, tá? Se tiver uma grade, tira essa grade pra ele não encostar e deixa ele ali assando até ele ficar moreno. Não abre o forno. Quando você ver que ele tá moreno, tá cheiroso, você pode abrir e espetar com palito, tá bom? Dá pra ser em outro tipo de forma sem ser de panetone? Pode ser em forma de pudim, tá? Fica ok, fica maravilhoso. Você vai lutar normal, passar margarina, passar farinha ou aquele desmoldante e vai colocar ali dentro. Você pode fazer como se fosse uma rosca natalina, só que vai ser um paletone, um paletone natalino, tá? Você vai fazer ele na forma e ele vai ficar lindo, você pode fazer. Por quanto pode vender? Olha, o chocotone, gente, eu costumo vender ele a 15 reais, tá? O chocotone. O de frutas, tá? Eu tô vendendo ele a 10 reais, tá? Porque subiu tudo, tá? Então ele vai vir aqui pra minha forma. Você não vai colocar ele dentro do forno segurando. Então você vai ser assim, ó. Dá pra ver, Val? Dá. Então aqui ele vai descansar. Quando ele chegar aqui em cima, eu coloco passar. Não adianta ter pressa, não adianta acelerar a fermentação. Tem que respeitar o tempo da sua massa, o tempo que ela vai crescer pra você colocar ela pra assar, tá? Pode fazer trufado? Pode fazer trufado. Pra quem viu ensinando aquele creme belga, pode fazer com ele, colocar chocolate depois naquele creme belga. Tem creme belga de chocolate, tem creme belga de... feito com chocolate. Ele só o creme branco mesmo. E eu vou trazer novidades pra vocês. Eu vou tentar, eu vou ver como vai ser essa semana, as nossas condições. Pra mim trazer essa pauleira mesmo de trabalho pra vocês verem. Pra vocês já saírem arrasando no Natal aí. Tá bom? Então eu vou ver se essa semana eu já consigo... Não que a gente não vai fazer mais até o Natal. Mas eu vou ver se essa semana eu consigo concluir, sabe? A questão de decoração, a questão de... A questão de decoração, a questão de trufar. Como que eu posso fazer? Como... Qual o tipo de recheio que eu posso usar, tá? A Fabiana perguntou, mas qual o tamanho vende a esse valor? Minha linda, é muito raro... É, é, é... Eu dizer uma coisa assim pra você, por quê? Porque eu, Patrícia, vendo um paletone assim, esse valor. Igual esse eu vendo a 10 reais. Tem gente que coloca 500 gramas de massa e vende... Ó, por 500 gramas, tá? Tem gente que coloca o valor específico e vende aquele valor específico. Esse... Digamos, esse paletone é de fruta, ele não é de chocolate. Então, digamos que eu vou vender o meu chocolate igual esse aqui de chocolate. Eu quero trufar ele ou eu quero vender ele assim, tá? Você pode falar pro seu cliente, 500 gramas de paletone, 8 reais ou 10 reais. É, tantos quilos de paletone, entendeu? Porque eu, Patrícia, gosto do paletone maior assim, eu não gosto dele até o topo, parece que é muito pequenininho, entendeu? Então, eu gosto que ele ultrapassa. Então, eu não vendo por quilo pro meu cliente. Porque uma forminha dessa, gente, ó, só pra vocês verem, ele tá quente ainda, tá? E quando tá quente, ele fica mais pesado. Olha, tinha 700 gramas, ele perde um pouquinho, ele tá com 664 gramas. Digamos que, se eu fosse rechear ele, ele ia mais de um quilo, gente. Entendeu? Um paletone trufado, assim, na forminha, não é o peso do paletone. Porque eu não vendo por peso igual os ovos de Páscoa. Um paletone trufado, eu vendo ele na forminha, assim, é 30 reais. Eu, Patrícia, vendo a 30 reais. Um paletone de um quilo, não vai ser um quilo. Porque só de massa ali, às vezes eu coloco um quilo de massa. Entendeu? Não é um paletone de um quilo? Só que aí, tem um quilo de massa, mas eu vou rechear ainda. Então, você pode fazer uma tabelinha e colocar assim, ó, paletone de dois quilos. Porque aí, você já tá colocando a massa e mais o recheio. Ó, dois quilos é do paletone, tá? Vai sair tanto, paletone trufado. Um quilo é de massa e um quilo é de recheio. E assim você vai fazendo. Não é igual o ovo de Páscoa que você faz por grama, por quilo e tudo mais. É a mesma coisa as pessoas que faz aquele ovo de colher. Presta atenção. O ovo de 200 e 500 gramas. A casquinha, você vai ter que montar as casquinhas do ovo de Páscoa. E você tem que ter 500 gramas ali pro seu cliente. Se o cliente pediu um ovo de 500 gramas, você vai ter que ter a casquinha mais os bombons. Isso fora, não tô falando trufado. Entendeu? Se o seu cliente pediu algo, ah, eu quero trufado. Olha, o trufado de 500 gramas vai sair tanto. O de colher. Aí, o que você vai fazer? Você tem que usar a imaginação. Se você pegar um ovo de 500 gramas e colocar 500 gramas de recheio, você vai perder. Por quê? Porque vai ultrapassar de recheio. Você não tá vendendo o ovo de colher, que é só aquela metade de 500 gramas. Você tá vendendo mais de um quilo. Então, você tem que falar pro seu cliente, olha, metade da casquinha, né, é 500 gramas, mais o recheio, vai dar um quilo, um quilo e meio. Coloca 500 gramas da casquinha, mais um quilo, que vai dar um quilo, gente. Não pense vocês que metade vai dar, não vai dar. Pra dar 500 gramas, você tem que usar a casquinha de 250 gramas. Entendeu a lógica? Eu, gente, demorei muito pra aprender isso. Eu apanhei. Na primeira venda que eu fiz de ovo de pasto, eu perdi um pouco. Entendeu? Por causa disso. Então, os seus paletones, você pode trabalhar assim também. Olha, custa tanto. Pra mim, trufar, o trufado custa tanto. Então, vai dar a massa, mais o recheio, vai dar dois quilos na forminha de um quilo. Coloca aí. Então, eu tô vendendo por 45, 50 reais, 60 reais, não sei. Tô dando um exemplo aí pra vocês. Entendeu? Porque depende da decoração. Então, o ovo de páscoa é um ovo de páscoa, um panetone recheadão, na forma de um quilo, você tem que colocar uns 60 reais aí. Entendeu? Porque vai recheio. Não é igual aqueles do mercado que você abre, tem aquelas gotinhas, não. Entendeu? Ele é bem recheado mesmo. Pode colocar chocolate picado, minha mãe também colocou. Pode colocar chocolate picado, pode colocar granulado, fazer de granulado, pode fazer de goiabada, pode fazer com vários recheios que vocês quiserem, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha que coisa mais linda. Olha que fofinho. Vou cortar aqui agora. Eles perguntaram qual é o nome do Facebook deles, Lázaro Farinha. É Moinho Santa Clara. Entra no Facebook deles que aí pode ir, Fia. Pode ir. Chama Moinho Santa Clara. Aí vocês colocam a hashtag Moinho Santa Clara, patrocina a Bela da Vibolos e Doce, que eu vou ficar muito feliz. Olha isso, gente. Uma dica que eu dou pra vocês. Tem gente que fura aqui, ó, com palito de churrasco e deixa ele assim, ó. Porque ele vai descansar e evaporar, evaporar aquela água, aquele vapor que tem por dentro e tudo mais. E ele vai ficar bem fofinho. Eu deixo em cima da grade, gente. De um dia pro outro. Então, tirou? Não vai deixar aqui em cima, por quê? Mostra aqui, Bela. Vira a câmera aqui, vê se dá. Tá vendo a minha mesa molhada? É a água. Se você deixar ele aqui, ó, ó, molhado aqui, daqui você coloca no... Mesmo se ele esfriar, ele engana. Você pega e coloca no saquinho do seu cliente, ele vai mofar mais rápido. Tá bom? Então, toma cuidado aí. Deixa ele descansar numa grade, igual eu ensinei pra vocês nos pães. Você ensina ovo de Páscoa também? Eu ensino ovo de Páscoa também. Minha mãe, você é de tudo. Ó. Tem no canal do YouTube da minha mãe, ela... É trufando que você tava, né? Um paletone. Um paletone, sim. Ó. Tem no canal do YouTube dela. Gente, se deu ruim... Vai dar ruim agora, mostrando pra vocês. Peraí que eu vou pegar um... Tchan, 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 tchan... O que será que deu, hein, gente? O que vocês acham que deu? Gente, quem sabe faz ao vivo. Olha isso, meus amores. Olha esse panetone. Olha isso, meninas. Olha a qualidade desse panetone feito à mão. É coisa de Deus, gente. Olha a fofura. Olha a massa desse panetone. Olha isso, a qualidade, gente. Olha a qualidade. Que isso, gente. Tô babando aqui de... Eita. Gente, que coisa mais linda. Coisa mais linda. Gente, tá lindo demais. Olha o cheiro. Gente, desculpa dizer isso. Desculpa, mas não é qualquer pessoa que ensina isso que eu ensino, não. Olha isso, gente. De verdade. De verdade. As mãos estão falando... Nossa Senhora. Ela está doendo. Faça, meus amores. Arrasa. Não precisa nem sovar, gente. É só mexer ali, ó. Ó. Não dói o braço. Não dói a mão. Não dói nada, gente. Olha essa qualidade. Olha essa massa, gente. Isso não é coisa de Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Coisa. Tá emburrado, filho? Eu tô mexendo ali no tacho. Faz bico, gente. Tá emburrado. Gente, quando eu falo pra vocês que é um simples que Deus capacita, é isso. Olha essa massa. Eu tô... Apoixonada. Água. Água. A mamãe vai pegar pra você. Eu tô apaixonada. Cinco, nove, dez. Vai contar um, dois, conta. Um, dois, três, dezessete. 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 Ah, alguém colocou aqui. Não sei o que fazer mais. O que que é? É a ajuda que precisa, gente? Veio pra mim. Veio pra mim. Não, não é não. É uma moça. Foi o Fabrinho que falou. Não, não foi. Foi uma moça, eu acho. Não sei o que fazer mais. Será que é? É o Fabrinho. É o Fabrinho? Gente, eu tô muito apaixonada pelo panetone. Ai, meu Deus do céu. Acho que... Será que é do... Acho que é do... Aquele pesquisador lá o... Não, não é do negócio. Ah, pera um pouquinho. Só que não aparece. Aqui, ó. Aqui. Tira a print. Tira a print aí, meus amores. Gente, eu tô apaixonada. Apaixonada. Ficou muito bonitinha. Gente, eu tô apaixonada. Pelo amor de Deus. Gente, você pega uma encomenda aí, ó. Você faz ali, ó. Na mão. Respeitando o tempo da esponja. E só vai duas gemas. Duas. Duas. Receita minha. Se você entrar no YouTube, Você não vai encontrar essa receita aqui, não. Pode revirar o YouTube pra ver se você encontra. E tira um print e manda pra mim ainda. Você não encontra porque essa receita é minha. Criada por mim. Então faça. Agora eu vou entrar lá no meu grupo de receita. Eu vou entrar ao vivo agora lá. Pra mostrar o resultado. Tá? É... Lá na... A gente vai fazer uma live agora. Eu só vou mostrar o resultado lá. Tá bom? Fazer essa filmagem. Gente, eu tô apaixonada. De verdade. Olha isso, gente. Olha a qualidade. Mostra de pertinho, Bela. Elas precisam ver de pertinho. Olha isso, gente. Olha isso. Úmido. Tá aqui pra mamãe. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Agua gelada. Olha isso, gente. Olha a qualidade dessa massa. Olha. Fofinha. Olha isso. Obrigada. Gente, olha aqui pra mim, meus amores. Vocês também são sensacionais. Vocês vêm comigo. Vêm fazer essa receitinha. Que vai fazer um sucesso. Vou trazer essa receita novamente com outro tipo de recheio. Espero que vocês façam. Que vocês vendam. Que vocês arrasem. Gente, quando eu comecei, eu... Vocês não tem noção. O que eu passei. Espera um pouquinho. Dizem que... Ah, esse você não come, Fih. Esse tem fruta. Dois de fruta. Tô. Quando eu comecei, gente, eu sofri muito. Porque o meu primeiro panetone incendiu a casa o cheiro. Só que quando eu cortei, tava seco. No outro dia, tava parecendo um negócio... De tão seco que estava. Olha a qualidade, gente. Amanhã não vai tá assim. Vai tá fofinho. Olha isso embaixo. Olha como que assa. Sabe? E sabe que horas que eu fiz esse panetone aqui? Vocês não vão acreditar, não. Sete horas da noite. Eu comecei a fazer a esponja. Pra apresentar ele na live pra você. Tem gente que demora o dia inteiro pra fazer um panetone, gente. Então vocês façam. Tá bom? Só vou entrar lá no meu grupo de receita agora. Tá? Só pra... Só pra mostrar o resultado. Nunca se esqueça que é no simples que Deus me capacita. É no simples que Ele vai te capacitar. Muito obrigada. Façam venda. Faça sucesso. Tá bom? O início de semana é abençoado pra vocês. Que o Papai do Senhor abençoe. Repreende todo mal. Beijo. E tchau, tchau.